Hoje é um dia histórico, depois de muita luta, onde tivemos construindo a aprovação do PDC, que susta a resolução da CGPAR, que destrói os nossos planos de saúde. Tivemos construindo passo a passo, na CETASP, na CCJ, depois a urgência, e hoje, finalmente, nós obtivemos uma grande vitória. Uma grande vitória contra a tentativa de favorecimento dos planos privados, porque é este o sentido da resolução, e de diminuição dos custos das empresas para facilitar o processo de privatização. Foi vitória da justiça. E, nesse sentido, eu gostaria muito de agradecer a todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras que estiveram permanentemente fazendo a discussão, pressionando, colhendo abastecinados, pressionando os parlamentares nas redes sociais para que nós tivéssemos essa vitória. Essa é uma vitória que a gente vai compartilhar com todas e todos, as entidades sindicais, bancários, petroleiros, os trabalhadores da Codevás, tantas entidades que se mobilizaram para que nós pudéssemos, hoje, estar derrotando na Câmara essa resolução da CGPAR. Agora, a luta é no Senado e nós vamos estar trabalhando no Senado para que nós possamos aprovar o mais rapidamente possível naquela casa este PDC. E ele não vai para a sanção presidencial. Uma vez aprovado no Senado, está aprovado. E está derrubada a resolução da CGPAR.